O consumidor quer fazer parte, não quer estar à parte, não quer ser ditado para... Quando estava a falar, estava a falar daquelas pessoas que estão em casa, mas já não estão em casa, já vão viajar e etc. Exatamente porque a televisão está a estupidificar a população geral. As pessoas que lá estão não estão a querer ver esta evolução que a sociedade no seu geral está a ter, apesar de mais umas gerações do que outras, mas as outras gerações incluem-se também na nova que vem. Nós somos os primeiros indicadores de que esta mudança vai acontecer. Quando nós formos os velhinhos que estamos em casa, de certeza que nós não vamos querer ver os programas da tarde, nem a ver a publicidade da corega, ou seja, o que for, não vamos ver isso, nós não vamos ver. Nós já somos a geração que estamos a passar completamente isso ao lado. Já nem sequer isso vemos, não é? Portanto, se nós já somos essa geração, acho que isto, não sei... Ou alguém anda com os olhos muito fechados por lá, ou... Eu não consigo perceber, sobre esta, não consigo perceber. Nós, quando chegamos àquela idade, já não vamos, de certeza, ser a geração público-alvo daquilo que está programado neste momento. E eu espero que eles estejam... Espero mesmo que haja uma estratégia para a frente.